Aterro sanitário ou lixão do Fischer novamente? Na edição de 21 de novembro de 2015, o jornal Odiado de Teresópolis alertou para grave problema na área de 115 mil metros quadrados localizada no quilômetro 75 da estrada Rio-Baía e que deveria ter sido desativada em março do ano passado, segundo estudos do Instituto Estadual do Ambiente. Mas, mesmo empiricamente, já era fácil perceber a gravidade da situação. 14 meses depois, voltamos ao local e constatamos que o problema é ainda maior no espaço administrado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Além dos diversos agravantes ambientais, outro problema que voltou a acontecer no agora lixão do Fischer é o problema social. Diversas famílias que haviam sido retiradas daqui e levadas para trabalhar com material reciclado através da coleta seletiva voltaram a frequentar esse mundo fétido, se sujeitando a doenças diversas diariamente. Implantado a partir de 2008 e em funcionamento desde 2009, o então aterro sanitário do Fischer foi considerado uma grande conquista para o município para a destinação correta dos resíduos sólidos, promovendo menos danos ao meio ambiente. Hoje, porém, lembra mais um antigo sistema de descarte de rejeitos do que o planejado aterro. Uma cada vez maior montanha de lixo a céu aberto assusta, rodeada por centenas de urubus e moscas, entre outros menos perceptíveis, sem contar o cheiro fétido que ultrapassa as margens da rodovia e incomoda novamente quem mora nas redondezas. Voltou a ter cheiro de coisa podre, como antigamente. O número de urubus também aumentou bastante, lembrando como acontecia na época que era apenas um lixão. De acordo com o Instituto Estadual do Ambiente, o local deveria obrigatoriamente encerrar suas atividades antes do fim do terceiro trimestre de 2016. Mas hoje há tanto lixo espalhado, sem a cobertura de terra exigida na classificação de aterro sanitário, que em uma grande área não é possível sequer mais identificar as vias de acesso e células de trabalho. E o que o governo maritricano tem a dizer sobre isso? Infelizmente, a assessoria de comunicação da prefeitura continua tratando o telesopolitano como lixo e ignorando as solicitações da reportagem do jornal O Diário e Diário TV e, consequentemente, deixando de exercer o seu papel e atender ao contribuinte. Obrigado. Obrigado.